Chegou na minha casa e me fez essa pergunta, como é que o senhor se preparou, como é que o senhor planejou a sua vida para chegar onde o senhor chegou? Eu percebi logo que ele me admirava, queria seguir meu caminho, queria o mapa do caminho e eu disse a ele, eu cheguei aonde cheguei porque tudo que planejei deu errado, é a pura verdade. Então eu sou escritor por acidente.